Aí, ó, aí, ó Ó quem resolveu aparecer aí, ó Aí É, pra ir fazer o que, né Fazer o que? O jogo tentou Raquear minha conta, o jogo falou Não, não vou dar esse kit pra ele não, porque senão ele vai imitar muito nas gold E ele vai pegar gold demais e ninguém mais vai pegar Mas eu esperei porque eu sou o bicho doido, né Tava quase morrendo, tava quase morrendo, mas e daí? Chegou aqui o kit furacão Nós já vamos meter o mãozão Pra pegar gordo de montão E container para vir Pinturão Vamos lá Comprar E agora, e agora, hein Um momento esperado já há dois meses Vem pra cá neném Olha aí o bicho doido, grande Grandão, grossão, que delícia Que delícia Vamos testar ele, mano Vamos testar três vezes mais goods Eu acho que tá tendo hoje também, não sei Então se cair um aí, vocês estão ligados Quem é que pega, né Eu vou Deixa eu ver a missão É, eu já fiz, então vamos jogar só uma que tá cheia Aqui e já já eu voltei Bom pessoal, eu voltei aqui Que eu esqueci, eu esqueci de fazer A primeira melhoria vale a pena, né 100 cristal E 200 cristal, não gasta nada Vou só melhorar a primeira mesmo Eu sempre faço pelo menos a primeira Porque não gasta nada Aí você ganha O mesmo que as outras Essa aqui já tá melhorada pra vocês terem uma ideia Tá vendo E vamos lá Eu vou encontrar uma batalha aqui e já já eu voltei Pô galera, entrei aqui Ih rapaz Salve Pingo Pingo é o nome daquele desenho Olha o tamanho da criança Eu tô desacostumado aí Tá ocupando a tela toda, é gordo Deixa eu fazer uns testes primeiro Deixa eu fazer um teste Ó, destruição e pimba Já tirei mil e pouco Calma aí que eu tenho proteção Filhão Tenho proteção Eu sou um dos tanques pesados Opa 5 anos de curso Já levamos um Errei o tiro Caramba, é tão difícil acertar tiro com ele Ele é alto, né Então tem que ter um Atirar no meio ali Pra acertar os dois Perfeito, vamos lá Se eu comprei o furacão Eu não tô ligado não Tô lembrado não Caramba, é difícil acertar tiro com ele, velho Ele é alto Tem que ser bem de mira mesmo pra Pra acertar Ó, gaúcho colorado Vai pegadão de vida Elemento Cadê ele? Ele foi andando pra lá Que tá doido Vocês viram? Foi andando pra lá E eu vou morrer Que eu vou morrer Beleza Sair DR Eu tenho que sair? Por que, cara? Não tô entendendo Opa Destruição Ah lá, velho Não dá pra acertar, velho Que hack é esse? Não, peraí, velho Acho que tem que ser mais de frente Vem Chupa essa manga aí, rapaz Toma aí, ISDA Mais um ISDA Toma, então Boa, boa, boa Chega aí, chega aí Flagir Salve aí, flagir Já que tem dois indo pra lá Vou vir pra cá Sair DR Não entendi Criado só um Quer um? Sair do lugar, hein Não tava com destruição Eric, master E aí, Eric Tá vendo aqui, né Tamaí da criança, ó Grande, grossão Vocês tão achando o que, rapaz? Bicho aqui é grande Boa, flagir Vamos ver esse negócio agora Se eu tô de hack Atira com o espaço Não, rapaz Atira com a torreta Que isso? Pera aí Vamos limpar Vamos limpar essa base deles aqui Chupa essa manga Vai ser pra nós Ei, migão Sai daqui Nossa Tem que drogar vida Não dá, oi Sai daqui Caramba, eu não tiro um kill Eita Um cara pegou uns kills de mim aí, hein Você atrás um lá Vou drogar uma blindagem Que isso, o cara que Sai daqui Se vira Se vira com o shaft M2 aí E bom de mira Você viu o tamanho da criança Grossona, né Você viu, né Daquele jeito que a gente gosta Peraí, peraí Não precisa disso Morrei Ih, cadê o duro de vida Cadê Ah, consegui Eu não tenho a proteção Eu vou ver a proteção Vou ver agora, na verdade Ele tem proteção contra elétrico Que ali é trovão, né E gelo E eu acho que é 25 a proteção Se eu não me engano Depois eu vou dar uma olhada lá Aí a gente vê Porque eu tô gostando Tô fazendo kill de uma Ih, rapaz Vou morrer Vou morrer É Shaft M2 é o bicho Salve aí chamas M2 Chamas M2 Black Salve aí, mano Tem que limpar a base Tem que limpar a nossa base, né Esse cara aqui Ele tá fazendo a estratégia De vir aqui pra Tirar nossa atenção Boa, Sam É nóis Chupa essa manga Sai daqui Sai daqui Cheguei Pingo Toma aí pra você Vai Mita Tá na hora de imitar, garoto Sai daqui Não, acerta em mim não Acerta em mim não Que isso aí é bruto É o ano de curso, hein Ó Olha os anos de curso, hein É, o Pingo ele matou Caramba, tão ganhando Vamos lá, vamos lá É, eles tão No caso, indo pra base Nossa E matando a gente Ele é furacão também Ela é 25 Então acho que é 25 mesmo Proteção, galera Se eu não me engano Dois contra um Não dá não, amigão Mas vou ler Só um, hein Mil e quinhentos de dano Ih, que ela tem um especial Que eu vi Eu vi as granola Lá vem ele Lá vem ele Vou morrer Nossa, matei ainda Coisa, sai daqui Gaúcho colorado Gaúcho colorado tá doidão Ele veio e sai de perto Não tô entendendo Mais um kill pra nós Já acertei o... Eita Tá, morri Vamos lá Vamos lá Que tornado Não, eu vou jogar até com ele também Não vamos jogar com furacão Um tempo, né Aí o que eu vou fazer Eu vou Também jogar com kit tornado Eu posso fazer combinação, hein Usar o tornado Usar o tornado não, né Usar o zangão com trovão Usar o elétrico com o ditador Vou fazer isso também Mas vamos jogar um pouco com furacão Que eu tô gostando Tô gostando que é só um Olha lá embaixo, ó Nossa, dano em todo mundo Errei o tiro Tem que capturar o ponto, né Sai daqui Ih, a PM2, hein Tomou um Ih, vou morrer Drogo especial Elemento Eu acho que não vai perder Mas eu vou jogar mais um aqui Vamos jogar mais um Esse vídeo vai ser grande, mas Sem problema não Quero jogar muito Valeu, mano É isso aí Eita Calma, não precisa disso Levei o primeiro Aparece aí Acertei o segundo O que é isso aqui, mano Não tô gostando Sai daqui Ô elétrico Sai daqui Matou ainda elemento Mas tá bom Te perdeu, mas tá bom Eu gostei 18 barra 7 Dp, viu Tô entendendo isso não Eu nem joguei direito Eu levei mais um Ih, olha o chart Foge Esse aí eu nem caio de frente não Mais um só chamas Mais um Pega ele Boa, garoto Opa Ele é muito bom Muito bom Esse Tu gostei do kit Porque, no caso O elétrico meu lá Ele causa muito mais dano, é claro Mas Olha o tempo de recarga desse Então é bom de mira Vamos lá Esse aqui O elétrico lá causa 3 mil de dano Esse aqui causa 1.500 Em muito menos tempo E aí, mano Como é que você faz? Você sabe que é só um, né, Pingo? Que Eu sou hack ali Ai, daqui Elemento Olha aqui a pintura de hack lá Mano Vou morrer É, ali não dava Vou bom de mira Mata ele Morreu Tá bom, tá bom Salvei doido raivoso Lá em cima Boa, valeu mano Vamos pra cima Acabando já 5 segundos Acabou Fiquei em primeiro Olha a DP Olha a DP 26 barra 8, mano Não caiu gold, infelizmente Salve pra todo mundo Eu vou encontrar outro aqui Vamos jogar mais um Vamos jogar mais uma Vamos jogar Bom, galera Entrei aqui no meu futuro Olha, olha, olha Olha o kit hackeando o jogo já Olha Esse kit é hack Capim Vai tomar certinho Morreu Muito bom, galera Muito bom Tô gostando Tô gostando É que assim Ele é rápido Entendeu Esse tank Ele não é devagar Ele é bem rápido Mas Ele tem proteção Então Tô gostando Tô gostando Opa Aí está aí Eu vou até matar Aqui não Cadê ela Cadê a Elementa Não vi ainda Confesso que não vi Ah, velho Não vi Brincadeira Quer ver Que eu não vou nem chegar perto Se eu nem chegar perto É porque Esses caras estão parados aqui Ah, não Beleza Se eu nem chegar perto Não vai valer não Cadê, mano Cadê ela Tá lá, ó Tá lá no canto, né Ou não Deixa pra mim Ele vai pegar Cara de pau Pega então Eu vou deixar você pegar Vai Pela zoeira Boa Esse cara Não tem limite Eu ia fazer o que Se eu chegasse perto Ele ia pegar Não tinha nem por que Eu chegar perto Não Não dei um tiro nele Ele é do meu time Como é que eu vou matar ele Ele é do meu time, né Deixa eu ver É, olha lá O Ele é do meu time Não tem como eu matar ele não Mas tá bom Tá bom Ó, lá tem um cara Não dá pra competir não É, ditador É o bicho Nas gold Não tem como O tanque dele Era igual ao meu Então não tinha como eu empurrar E ele chegou primeiro, né E, mano Boa time Cadê os pontos? Mais pontos pra nós Lá em cima Errei o tiro Putz, não é pra eu ter errado Errei de novo, véi Como assim? Agora acertei Rafa Alves Errei de novo É prática, né Tô com o trovão aqui nessa conta Tô com o trovão na outra É, o pessoal falando aí Que eu vou abandonar a Isla Não vou não Na conta principal Salvei Gol 3 2014 E Espiral Salvei Na conta principal Eu tenho o trovão M3 E Isla M3, né Mas eu vou jogar de trovão, claro, né Acabei de comprar Mas Isla também, né Não vou esquecer da torreta que eu gosto A torreta que eu mais gosto é o Isla Cê tá achando que é Só um bicho doido É, Pingo Tô te atendendo, hein Manda foto pra o Tinin Que ele gosta Pera aí Aqui em cima Tomou Tomou de novo Só pegou o truco de vida Opa, lá em cima Nossa, véi Tô errando tiro fácil Mais um sem mole Tô ligado, hein Olha o capim Que isso? Tão de hack Opa, aqui tiro, hein Eu preciso de pegar ponto, véi Ponto D Tem que pegar esse ponto lá em cima Lá da base deles, ó Já leva um Eu tiro Chega Isla Boa espiral Toma, toma, toma Vai lá Pega ele Vai lá Tapa ele Deixa que eu pego ele Vem, Henrique, vem, Henrique Tomou Vamos pegar esse ponto da base deles aqui Porque aí dificulta muito pra eles Toma mais um Salve aí, salve aí a espiral Vamos pegar o pontão aqui Bicho doido Salve aí, linda game Daquele jeito, hein Ah, que zoeira Vocês viram onde caiu O espiral Espiral que eu dei Tá, coitado Oh Dá vida aí, velho Deixa eu ajudar, peraí Ih, acho que não vai dar não, hein É muito pesado Não vai dar pra mim, não É, pode se matar aí Você está sozinho Tá bom, tá bom Vamos lá 6 barracinho que me dependem Tá bom Igual a outra, mas Essa pintura E depois eu vou ver Acho que não tem proteção Contra elétrico, não tem Acho que tem Deixa eu ver aqui É, tem sim Contra elétrico Sai daqui, Eric Lazarento Elemento Agora eu quero ver Se me acertar, Eric Você está doido Capotou Eu acho que ele capotou, galera Vem então, vem 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 então Vem, isso Vai ser double, hein Vai ser double kill, hein Que que é isso aqui Olha a mina Double, double kill Olha lá, olha lá Olha lá É, rapaz Tem que quebrou O angu aqui é quente Já matei Mas o capim surgiu ali do nada Capim surge do que até lugar Foi boa Foi boa, hein Eu gostei Foi criativa Salvei Sônico PHRDS Opa, olha aí Tá ali Tá ali, ó É lá de cima, né Tem que subir lá de cima Eu que os caras lá de cima Vai pegar fácil Olha que elemento O cara de pau Olha, Eric Faz isso não, Eric Amigo, hein, Eric Amiguinho, amiguinho Que Não gostei Pô, velho Não vou pegar gold O cara ali em cima Vai pegar, ó A não ser que eu mate, né Tá caindo já Elementa Vai pegar Pegou Ele sabia Lenda game Pulou lá de cima, acho Olha o skill Eita Olha o outro Passa por cima ali Cheio de hack Vamos pegar os pontos Não ele perde Não ele perde É, estou experimentando Também que o ditador Ele é focadão, né Focadão nas gold Que eu tô ligado Eu mesmo focava ele na gold Olha a vantagem De ser um tanque alto Ela ali em cima Não sei se um Se um viking pegava Não, acho que não 17 segundos Ganhamos ou perdemos? Estamos perdendo por enquanto Mas o pingo vai surgir Olha o mato Acertei ele, hein Ai, 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 ai Ai, daqui Ai, ai, ai Sobe fácil Nos tanques lá Não é possível Não é possível Eu acho que não é a perder Perdemos, mas tá bom Salve pra todo mundo Se eu esqueci de falar Alguém Eric Master Gol Lenda espiral Sônico Pauli Lenda Salve aí pra todo mundo Que participou Se eu esqueci alguém Foi mal aí O Eric Master Tá lá também Bom, galera Jogamos aqui Ele foi bom Ele foi bom Eu não peguei gold Porque, assim Não deixaram em paz Mas é bom Pegar gold também Bom, espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau Tchau